A entrevista com o Jefferson, lateral direito, também está jogando no meio de campo do Botafogo. A primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Jefferson, na sua opinião, por que o Botafogo não está conseguindo vencer mais em casa? Eu acho que todas as partidas dentro de casa que a gente vem jogando, vem criando bastante oportunidade. Eu acho que precisa um pouco mais de concentração na parte da finalização. E eu acho que daqui a pouco começa a bola entrar dentro de casa, os jogos dentro de casa. Então, é ter um pouco mais de concentração, um pouco mais de foco na hora de finalização. E ter um pouco mais ligado na parte defensiva também, para não tomar gol bobo, que a gente anda tomando. Mas eu acho que a gente vem fazendo bons jogos. Eu sei que futebol é por resultado, tem que ter os três pontos. Mas, querendo ou não, a gente vem fazendo bons jogos. E, com certeza, quando a bola começar a entrar, a gente vai fazer um belo campeonato. Ok. A segunda pergunta, você conhece o novo reforço do Botafogo, o zagueiro Alisson Maia? Conheço, conheci. O Alisson é um amigo meu, joguei com ele também no Vitória. Joguei um ano com ele no Vitória. É um baita profissional, um cara que vai ajudar muita gente. Então, que ele seja bem-vindo, vamos abraçar ele. Esse ano vai ser um ano muito complicado, bastante jogos. Então, é um reforço bom para a gente. É um cara que tem toda a confiança do grupo todo. E pode ter certeza que veio para ajudar. Ok. Agora a pergunta é do Geraldo Neto, da IPTV. O que fazer para o time manter a consistência e engatar uma sequência de bons resultados? Eu acho que é manter a mesma pegada que a gente está tendo. Desde o primeiro jogo do brasileiro, a gente vem fazendo bons jogos, vem criando bastante oportunidade. Eu acho que o que precisa mesmo é focar na hora da finalização, ter um pouco mais de calma, entendeu? Para decidir o melhor passe, a melhor finalização. E é isso, acho que a equipe está vindo bem, está vindo, marcando bem. O time todo, o conjunto está bom. Então, acho que até daqui a um tempo também... É o quinto jogo, se não me engano, é complicado no começo da temporada também. Muitos jogos em cima de jogo, mas quando a gente pegar, todo mundo estiver no mesmo nível, mesmo pegada, acho que com certeza vai dar certo. Ok, agora outra pergunta do Geraldo Neto. A semana promete ser cheia. Treinamento, jogadores saindo do departamento médico, saída de atleta, provável chegada de reforços. Como fazer para que tudo isso, esse trabalho, se transforme em vitória no sábado contra a juventude? Semana cheia é muito bom para todos nós, né? Principalmente para o professor, para o coordenador, que muitas vezes não tem a semana cheia, sempre viaja, joga, viaja, joga. Não tem a semana cheia para você poder treinar. A gente chega, no outro dia já consenta ou não tem treino para poder jogar o próximo jogo. Acho que a semana ele pode passar o que ele quer praticamente também, montar um esquema dele, tipo assim, alguma jogada que ele quer também, que a gente não vem treinando. Então acho que é bom também para a pessoa que está, os jogadores que estão na parte de fitoterapia, que estão recuperando também, que possam voltar o Gilson, Aldo e outros jogadores que estão na parte de fitoterapia. Acho que a semana cheia é manter o mesmo foco. O que a gente está tendo. Então, para poder, sabe, fazer um bom jogo e tentar ganhar do Juventus lá fora de casa. Ok, agora a pergunta do João Vitor, da W Sports. Mesmo atuando fora da sua posição, você está conseguindo atuar bem e já garantiu a vaga no time titular do Claudinei. O que o Claudinei tem pedido para você nessa posição mais avançada que você vem jogando? É igual eu falei, eu vim para o Botafogo para poder ajudar. Se eu for jogar no gol, eu vou jogar no gol. Então, eu já joguei muito de ponta. Então, não é o primeiro jogo, não é o segundo jogo. Já venho um tempo, uns anos jogando de ponta também. Então, o Claudinei pede para poder atacar a linha. É coisa que ele passa no dia a dia para a gente. Então, eu sou um cara muito ofensivo também. Então, junto com o Val, eu acho que está dando um pouco de trabalho para a equipe de adversárias. Então, eu estou aqui para ajudar o Botafogo. Então, se for para me jogar de volante, vai até a esquerda, o que for, eu vou estar à disposição do treinador. Ok, agora a pergunta do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Segundo o aplicativo utilizado pela CBF, você é o terceiro melhor jogador na Série B, em passes decisivos, por jogos e também na criação de grandes jogadas no ataque. Você tem esse perfil de protagonismo nas equipes que defende e acha que pode render mais hoje atuando mesmo no meio de campo? Sim, eu procuro sempre dar o máximo nos jogos. Então, sempre, quando for para ser um destaque, eu fico feliz nas partidas. Então, mas eu fico mais feliz ainda com os três pontos, a equipe saindo com os três pontos. Mas, na parte individual, eu fico bastante feliz com sendo esse destaque. Espero manter o campeonato todo. E, na parte da frente ali, com certeza vai ser, vou dar o meu melhor, vai ter mais de mim, porque, como está começando o campeonato agora, é um pouco mais complicado, até o time se transformar um pouco. Mas, pode ter certeza que eu vou dar bastante alegria para o Botafogo. Ok, agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Jefferson, como você está se sentindo atuando mais perto do ataque? Ou você prefere jogar apenas como ala? Não, lateral direito é uma posição fixa minha, que eu gosto bastante de jogar também. Mas, é igual, eu já falei para o professor Caldinei, se for para jogar de ponta, de lateral, de volante, eu já fiz essas posições. Então, sei como que é, não tenho muita dificuldade, não tenho dificuldade de jogar. Então, qualquer dessas três posições que eu estiver jogando, pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor. Então, é uma posição que eu sinto bastante conforto. Então, vou estar 100% no jogo. Não é desculpa nenhuma de estar jogando de ponta ou de volante, não. Estou jogando porque eu tenho capacidade e eu consigo jogar. E, pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor nessa posição. Então, eu vou dar o meu melhor.